Esse é a DNA de sete, tem tanta energia que é contagiar Esse é a DNA de cabo Esse é a DNA de cabo Que calemple, saute em minha practise Que calemple, saute em minhaÍA Que calemple, saute em minha cabeça diesercmente , nessa zmna de mim o BENEiset Se tem me acabo Se tem me acabo Se tem me acabo